Música Durante um dia, a Avenida da Liberdade voltou a ser o passeio público, um cenário possível graças à parada de carros antigos, que trouxe a Lisboa mais de uma centena de automóveis e que fizeram as delícias dos apaixonados. E não só. Em exposição estiveram 124 carros, um Ford T de 1910 e outro de 1915. Eram os exemplares mais antigos e também uns dos mais fotografados. Qual é o que gostaram mais até agora? Muitos. Muitos. Principalmente estes dos anos 20, que são um espetáculo. Pois é, que eu pensava que não existiam. Eu ali, mais atrás, achava que havia carros mais velhos que eu. Aqui estou completamente mais velhos que a minha mãe. Estou completamente fascinada mesmo. Uma iniciativa do Clube dos Automóveis Antigos da Costa Azul, por ocasião da comemoração dos seus 20 anos. Estamos a comemorar precisamente o 20º aniversário do Clube. Também com o desafio da União das Associações dos Comerciantes, que quiseram connosco colaborar e depois também a Câmara Municipal de Lisboa deu-nos todo o apoio para promover a Avenida da Liberdade, promover a Lisboa, o comércio, as pessoas, para dar, de certa forma, um museu ao vivo dos carros antigos, o que são os carros antigos, porque há muitas pessoas que vêem, vêem na televisão, vêem uma revista, mas não estão em contato com os carros e pouco conhecem. O ponto alto estava marcado para o final da tarde, com o desfile dos carros da Avenida até ao Rocio, fazendo lembrar imagens de outros tempos.